E aí, rapaziada do WhatsApp, que ama Stickmans? Que merda é essa, véi? Rapaziada, isso aqui é uma recomendação do Psycho. A gente tava gravando, eu peguei e perguntei, mano... Sabe algum jogo massa? Bem massa, assim, bem incrível. Bem, tipo, o melhor jogo, assim, do ano. Esse aqui é o melhor de todos. Não tem melhor que esse, tá ligado? Stickman Destruction 3 Heroes. Eu acho que eu já joguei um jogo de Stickman, assim. Eu não sei o que... Ah, não dá pra comprar nada. Eu lembro que dá pra você ter que comprar as coisas. Tá, se eu apertar só... O que que é 1? Ah, é o sangue, né? Start. Ah, ele vai se arremessar, aí vai... Olha os papos desses bichos aí. Vamos botar uma pose bem quebrável. Deixa ele assim, de cabas pra baixo. Vai. Pronto, vai, 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 vai. Vai, 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 só morre. Vai, 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 vai. Foi, ó, 850 pontos. Beleza. Quanto que eu ganhei de dinheiro? Damage. Eu quero o dinheiro, mano. Tô ganhando dinheiro? Ó, dá pra desbloquear o carro. Pera aí, calma, calma. Pera, não. Quanto que eu tenho de... Nossa, já tem 1.000? Vou comprar o Homem-Aranha, óbvio. Meu Deus, chega dói na vista vermelho do bicho. Tá, Vihaikos, não dá, né? Porque eu gastei o dinheiro todo. Bota ele lá na posição, lá. Homem-Aranha. Toma, agora foi com força, viu? Vai, menino, toma, sai de meia aí. Ai, meu Deus, vai. 800 pontos, 800 pontos. 400, véi. 485. Ave Maria do céu. Deixa eu ver quanto que eu ganho de dinheiro. Ó, eu tenho 665. Ah, pelo menos é muito rápido pra você conseguir dinheiro. Eu quero comprar um outro herói também. Eu vou botar o Hulk. O Hulk é o maior manto, né? Boa, besta. Pera aí, eu quero mudar... É, vai assim, ó, mano. Ah, que foi isso? Agora foi. Que bosta. Pera aí, mano. Toma, agora foi. Mas ele cai muito pai, assim, véi. Não tem nada a ver. Vai ganhar... Ó, que bosta. Pera aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, eu acho que é a melhor posição. Deixa eu tentar assim, normal. Ó, foi bem fortão. Não, do outro jeito eu acho que é melhor. Assim dá muito pouco dano, véi. 200 de dano. Tá doido? Consegui 800 naquela. Que isso? Que... Ou eu botei... Voltei pro menu. Meu Deus. Ah, tá. Vou comprar o skate. Bota o skate no bicho. Meu Deus do céu. Toma, vai. Agora morre, viu? Quebrou o skate todinho. Meu... Olha isso. Mil, mano. Mil de score. Ah, deixa eu ver. Deve dar pra comprar alguma coisa. Ai, não. É 3 mil. Vou comprar o Captain America. Não. Eu vou juntar dinheiro pra comprar o Hulk. Se der. Mas eu tenho que cair 20 vezes desse jeito aí. Vamos mudar aqui a position. Ó os... Esse é o Homem-Aranha. É isso aí? Não. Vai, Homem-Aranha. Vai com tudo, Homem-Aranha. Nossa, que merda. Foi muito bosta, velho. Graças a Deus. A bicicleta. Vai, meu filho de bicicleta. Olha as posições que dá pra... Nossa. Vai, 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 vai. Ah, vai virar essa bosta. Oh, mas ele não sai nem a pau. Da bicicleta. Toma. Se pulou a bicha todinha, mas foi. Pera, vou tentar um pouquinho mais lento. É que é difícil, mano. Controlar aquela força ali. Pronto. Foi mais lento. Ah. Que merda. Mano. Oxe, ele se soltou da bicicleta. Ele é abastado, é? Como assim? Meia força. Soltou já. Já era. Urra, só isso aí, meu amigo. Matou já o boneco. Toma. Vai, vai, vai. Rápido mesmo, vai. E ajeta logo dessa bosta. Oh, rachou o crânio. Urra, diabo. Primeira vez que apareceu alguma coisa desse boneco fazendo. Vai, 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 vai. Se ajeta. Sempre que se ajeta, ele quebra o crânio. Ah, quebrou as pernas. Toma, menino. Acho que é... Mano, é essa a parada. É se ajetar. Agora vai, viu? Agora, coitado. Já vou ajetar aqui, ó. Tá aqui mesmo. Toma, toma, toma. Ah, foi pouco, foi pouco. Não, peraí. Vamos esperar um pouquinho mais. Eita, agora foi tudo, viu? Toma. Quebrou a coluna. Ok, uma perna. Ai, cara, olha. Nossa, doeu agora, viu? Chegando a agonia que temos aqui de prompts. Não, mano. Eu quero juntar... Ó, deixa eu ver, ó. O próximo é esse negócio aqui. Acho que é um outro cara, sei lá. Mas é 15 mil, mano. Tem até muito dinheiro. Ajeta! Crânio. Pernas. Ai. Nossa! Ai, velho. Mil, deu mil. Por favor, mil. Quase, quase, quase que deu mil. Eu acho que vai dar pra... Tinha alguma coisa de 5 mil? Não tinha, não? Character prompts. Bora ver as prompts. Vou comprar isso aqui. Nem sei o que é. Ah, é um ser humano. Tá, vai. Seja o que Deus quiser. Ajeta! Porra, quebrou logo a coluna com a cabeça e as pernas. Ah, nem saiu. Matou outro ali de graça. Coitado. Não serviu nem pra se tacar. Eu não sei o que eu compro, mas... Ó, o próximo vehicle. É a moto. Nossa, a moto? A moto ia ser baixaria, viu? Quanto que é a... Deixa eu ver a outra fase. Nossa, é na TNT, velho. 10 mil. Tá, eu vou juntar 10 mil. Bora lá, vamos lá. Juntar 10 mil nessa bagaça aqui. Vamos botar uma pose bem... Vamos lá. Ajeta logo esse bosta. Ai, nossa senhora. Meu Deus, mano. Vou botar o ser humano ali. Ainda. Deu mil, ó. Já foi mil. Deixa eu ficar nessa posição aqui, velho. Essa aqui é segura. Meu Deus do céu. Ah, diabo. O que que ele quebrou? O dente. Mano. Meu Deus, velho. Essa é... Nossa, essa fraturou, viu? Fraturou com toda a força. Nossa, mano. Tá fraturando muito rápido. Ai. Ah, foi pouco, foi pouco. Nossa, mano. 10 mil vai ser complicado. Mano, eu vou dar uma pausa aqui na gravação só pra eu farmar e a gente ir pra próxima fase que tem TNT. Vai ser bem melhor, tá? Tá, rapaziada. Depois de um tempinho aqui... Nem demorou muito não, na real. Consegui os 10 mil. Agora, finalmente, iremos para a próxima fase. Fase da bagaça. É a Double Props. Pera. Ah, mano. Nem a pau que não tem a Props. Eu acho que não tem, não, mano. Cadê a dinamite, velho? Ah, você paga porque é mais alto? Nossa, que lugar alto. Nossa senhora, velho. Pronto. 2 mil só numa. Meu filho. Vou botar a Props aqui. Ah, é pra eu botar, né? Eu vou botar... Eu vou comprar essa e vou botar logo... Onde? Ou é melhor no final? Acho que é melhor no final. Ah, eu botei duas. Tá deixando. Vai, agora vai. Tá... Porra. Ah, mas... Ah, tem isso. Tem isso, tem isso, tem isso. Que não, 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 não... Tipo, né? Fica no meio e meio que atrapalha, né, velho? Vou botar uma pessoa aqui, vai. Só pra ver como é que vai. Se joga. Tadinho. Ah, vai. Ai, velho. Nossa senhora. Eu quero só uma bomba, mano. Taca ali uma bomba, Zona. Vai, 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 vai. Não tô achando que vai tirar essas Props aqui. Na real, vou botar só um desse aqui aqui. Só pra ver. Vou botar assim. E let's go. Toma. Se joga logo, vai. Ih, acho que não era uma boa, né? Ah, que merda, mano. Tá fuida, viu? Vou tirar essa Props aqui, pibuesta. Eu achava muito que ia ter a dinamite. Era melhor eu ter comprado a dinamite. Foi muito vacilo, velho, isso aí. Deixa eu tentar essa posição aqui. Vai, Homem-Aranha. Faz teu poder. Orra, coitado. É, foi... O outro vai... Eu acho que o outro vai melhor, o outro. 10 mil, mano. Vai, 10 mil é um sonho. Tadinho, vai. Só vai. Só vai. Se joga. Nossa senhora. Ih, foi show. Foi mil? Nem mil. Ah, tá. Menos mil, né? Tá, mano. Vou dar uma farmada aqui. Novamente. Tá, rapaziada. Chegamos aos 15 mil, né? Passamos aqui, né? 16 mil. Agora, ó. Eu tenho a opção de ir pra outra fase. Ou comprar os próprios. Eu vou comprar os próprios. Porque eu acho que a dinamite vai dar muito... Muito coisa, mano. Muito dano. Eu acho, né? Se não der, eu vou ficar muito triste, mano. Vou ficar bem triste. Nossa, dá pra comprar a moto. Não, mas pera aí. Vamos fazer um teste. Vai, tacar na dinamite. Por favor. Ô, é cada dinamite. Eu botei uma dinamite aqui. Ah, vai, meu filho. Vou botar até desse jeito aqui, ó. Quero que ele se lasque mesmo. Vai. Toma. Meu Deus. Nossa, só ali deu... Deu dois mil. Ah, eu acho que dá pra botar duas dinamites, inclusive. Tá, vou botar outra dinamite também. Caralho. Vou botar outra dinamite aqui também. O bom é isso, né? Vai na fé, irmão. Ufa. Ó, já vai pra mil e trezentos, mano. Ah, ué. Explodir só ali. Pera aí, eu acho que eu tenho que ir de bike normal. Meu Deus. Eu queria ir pra outra bomba, mano. Isso, empurra, empurra. Isso, boa. Outra. Vai, vai. Três mil. Quatro mil, vai. Eu quero quatro mil nessa bosta. Quatro mil. Ah, vai quatro mil é porra. Não, mas foi três e trezentos. Tá doido? Mano, eu vou comprar a moto, velho. Vou comprar a moto. O que eu quero é que se lasque. Bufo. Vai, de moto mesmo. Quero nem saber, não. Ah, meu Deus. Vai, 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 vai. Nossa. Desbagaçou a moto já todinha. Ah, já vai tacar no outro ainda. Eita, porra. Meu Deus, perda, bicho. É, foi mais ou menos. Não, mas foi, foi bastante. Pera aí. Qual as outras posições? Nossa senhora. Vai, vai em pé na moto. Aí, seu Homem-Aranha, viu? Sei não, viu? É doido. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Normal, velho. Acho que normal é melhor. Vamos assim, vai. Só pra ver. Meu Deus. Ah, explodiu antes. É, mas foi ba... Nossa, foi muito, muito dinheiro. Potação boa, potação boa. Mas eu tô achando que assim é o melhor, velho. Uau, os bonecos já se... Se esbagaçou sozinho. Meu Deus, olha a altura. Já era. Caralho, queda. Olha o boneco todo. Toma no boga ainda. Tá, vamos lá. Velocidade. É só isso que eu queria testar, velho. Tá, vihaicos. Vala, meu Deus. Meu Deus do céu. Ah. Ué. Era só isso. Coitado, mano. Ah, dá pra botar o próprio isso aqui, ó. Ah, uma rampinha seria nice, ó. Vou tacar uma bomba mesmo. Tá, vou botar nessa, vou botar isso. E essa aqui vou botar uma bomba, tá, velho. Velocidade máxima. Vai, vai, vai. Se lasca, ô minha aranha. Nossa. Ele já não vai continuar aí pra frente. Ah, já explodiu a bomba. Não, tem que... Não, a bomba tem que ser primeiro, velho. A bomba tem que ser primeiro. Meu Deus do céu. Coitado, velho. Se eu botar a bike, ele vai? Vai. Daqui pra amanhã ele chega, viu? Não, mano. Não vou ficando por aqui. Vamos ver. Só esse final aí. Nossa. Aumentou a velocidade, viu? Meu Deus do céu, mano. Andando. Morreu todo feio. Vou ficando por aqui. Esse foi Stickman Destruction 3 Heroes. Porra. E é isso. Valeu. E é isso.